Mano, eu fui lá mijar, chato. Aí, tipo, eu tava lá de boa, né, no banheiro, com o pau na mão, né, e depois que eu mijei, eu lavei a mão, mas bem rapidinho, assim, porque, mano, em 2022, não é quem precisa lavar a mão, né. Aí, eu saí do banheiro, mano, eu li pra casinha do Tobias, e ele tava assim, de barriguinha pra cima, olhando pro teto, assim. Tipo, ele tava literalmente deitado, de barriga pra cima, com o olho aberto, olhando pro teto, assim. Como que ele diz assim, caralho, que vidão, mano. Que vidão da tela. Muito gostoso, velho. Icebox, não, agora...